Olha a viatura passando aí, ó Os caras trampando Não trampando nada, isso não muda nada, caralho É trabalhador É trabalhador, os caras dando o trampo deles aí, ó Fazer zica, chama o problema, o coxinha do caralho Facilão Fazer zica, caralho Os caras trabalhando Dando o trampo deles Abaixa aí, rapaziada, vai no salve E aí, Juninho E aí, porém Costa da cruz é zica Shake mate, é o Bronx É o Bronx É o Bronx, é o Bronx Envolvente, envolvente Daquele jeito que elas gostam ao vivo Chama ou não problema que não é a solução Ei, bebê, chama, chama, chama Aqui é do todo em dia, filho Não adianta ficar parando Não dá nada Não dá nada Chama, vem caralho Vem caralho, eu gosto de coxinha Eu como coxinha direto da minha mãe lá, os 50 centavos Coxinha não dá mais de 50 centavos Barato Do dia o quê? Do dia o quê? Então, nós fura-se Tô gravando pra ao vivo Nos caras parando Tu vai parando aí Para, caralho Para Para, porra Estou arrastando Para, para, para E rapaziada, vamos só ver aqui Tá em choque? Tá em choque, coxão Liga pro Batman Tá em choque, Juninho? Mas é o quê? Mas é o crime do comando Os arrastam mesmo Os caras estão no pianinho Ok, Matheus? Sagaz Manda o salve aí, cuzão Caralho, olha lá Vai pianinho Olha pianinho Vocês trabalham pra nós Vocês trabalham pra nós, caralho Trabalham pra nós Vamos, vamos, vamos Vamos embora A gravação tá como? Os caras andando, hein? Mas é zica, caralho Chama de uma brilha Que nós é a solução Já falei Porra Linda, assim, maravilhosa Vai ver esse vídeo depois Só, só Só os mais chave Vai pianinho Vai pianinho Vai pianinho Breca Pesando o freio Tava quase parando ali pra nós Que nós é zica, caralho Para Para, caralho Olha, manguinho Os caras andando o bico Prr O pessoal Lançando no retrovisor lá Olha no retrovisor Branquelo Cara de leite condensado Cara de Cara de ponta de neném Cara de diazepam Feio Lanzudo Escruto Ratocita do caralho Rato de bueiro Escruto Uh E vai embora E vai embora Mas tá como? Tu, tu Balançando E a rapazinha Tá em choque Liga pro Batman, caralho Aí neguinho Fala aí pra nós Quem é? Fala O 33 o que? Os coisas Deixando o paxete Os coisinhas Aí O 33 patrocina Então pode vir sem medo Sentar pros traficos Pros campanhas Fogueteiros Pior que o Armando Minha mãe tá no trancão Que os policiais Tá na minha bota Eu tô É uma mãe querendo Proteger um filho Porque acabou Os colegas dele Vindo falando aqui Que os policiais Tão atrás dele Procurando com uma foto Ele Eu tô prendendo sim Feliz o filho Que a mãe protege Te amo, mãe Tá? Então tá Você vai ficar preso Pega lá Deve cigarro pra mim Pra ficar assistindo Pra ficar assistindo aqui Deitada Boa Coroço Qual que é o seu nome, velho? Micael Souza Oliveira Senhor Aquele dia Que o senhor parou A terminal Eu tinha acabado De sair do hospital Tava virando pipa Foi na casa do norte Comprei diáquidênia Aí tava virando pipa Na árvore Aí comprei um monte de bebida Tava bebendo Com as minhas amigas Lá no canto Fumando E bebendo Aí eu caí da árvore Caí da árvore de cabeça Aí tirei Eu tenho microcefalia Aí tava começando Que eu já era policiado Então Tive osso da cabeça Tive osso da cabeça Tive osso da cabeça Tive osso da cabeça Tive osso do mercado Aqui Fiquei internado Lá no HMU No hospital Aí tava ficando Meio doido Lá no hospital A minha mãe me internou Porque eu tava ficando Doido, né? Minha mãe me internou Aí eu fugi do hospital Recentemente Aí eu agora Tô morando Lá no shopping Na Aliafran Sou cabelelero Sou trabalhador Vim passar Só os dias dos pais Aqui pra comemorar Com a minha família Vocês estão fazendo Seus trabalhos Vocês estão certinhos Tem alguma coisa pra falar Pros policiais Não Eu peço desculpa Pra vocês aí Desculpa Perdão aí Eu sei que vocês Estavam fazendo Seu trabalho O que eu falei Falei a mais lá Tô pedindo desculpa Me redimindo aí Porque eu sou homem E assim Vocês estão fazendo Seu trabalho Se vocês é policial Eu sou cabelelheiro Até menos Se você é homem Não, fala assim Eu sou moleque Sou moleque Vai, fala mais, tio Fala mais E eu tô pedindo desculpa Perdão pra vocês aí E quem que é o comando Ninguém é o comando Ninguém, senhor E quem que é os narcos cinza Ninguém, senhor A gente trabalha pra você Não A gente é seu escravo Não, senhor É, uma hora que eu ouvi De se recuperar Vai, fala, caralho Desculpa 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 Perdão Perdão pra vocês Fala mais A gente quer ouvir mais Você tá com maconha então Tá com maconha no bolso Tá com maconha